Música Alô, Fabio Pontes, vira a carne que tá queimando, ó Alô, Brando Alô, rapaziada, escuta a minha voz, quem que tá falando é Romão do Boy Descontente, dança, que emoção, quem que tá tocando é Álvaro, meu irmão, vai Assim Quero ver Dia 5 de agosto, o bicho pega, meu irmão É na Chakra Eventos, ensina a Dola Rock, chegue cedo Que a festa começa, a partir das 2 da tarde MTM Brasil, registrando tudo, no RTA Se você acha que o seu som é bom, então, vem pro Rasha E se é Rasha, eu vou Roubar nas redes sociais é fácil Quero ver você fazer bonito o dia 5 Relação especial pra galera do Pará Alô, meu Marabá Alô, Boba Saúde Alô, equipe Nularte Tô te aguardando aqui, hein Alô, Araguaína Tocantins Alô, meu amigo Netinho Equipe X-RAMI Abertura Tocantins Tchau.